Olá meus amigos, tudo bem com vocês? São Luíque Oliveira Minha esposa Milza Mariana está gravando aqui Nós estamos no canal Vamos Juntos, para quem já não nos conhece Nós tínhamos uma van, Maquiabesta que é a nossa vanusa inclusive estamos vendendo, vou botar até o card aqui, a gente mostrando ela e agora nós estamos aqui com a nossa MP e hoje nossa MP 180D e hoje nós pegamos aqui para poder fazer a desmontagem da casa que nós vamos começar a fazer tudo do zero esse veículo está já documentado como motorhome nós fizemos a mistura nele e passamos para o nosso nome, o nome da minha esposa e agora eu vou fazer a desmontagem aqui da casinha, então acompanhem com a gente esse vídeo já começou ali começou tirando todo esse esse eu tirei para poder adiantar é é uma estantezinha né vou tirar tudo aí eu vou primeiramente aqui eu vou ter que desmontar a cama vai ter que desmontar a cama para tirar esse armário aqui que é um armário ele é um armário 4 em 1 inclusive nós estamos vendendo 4 em 1 ele é armário pia fogão fogão de 4 bocas fogão de 4 bocas e um refrigerador olha um refrigerador um refrigerador bacana né amor sim nós vamos vender ele também é vamos vender ele porque nós vamos colocar outro aqui no lugar vamos fazer um outro fazer assim com a nossa cara o nosso jeito mostra aqui a gente tem também o banheiro tem também o banheiro nós vamos refazer que nós vamos desmanchar está meio escuro deixa eu ver se eu fosse melhorar quer dizer está muito escuro então é só provar para vocês terem uma noção porque nosso objetivo é tirar esse bichão aí já isso aqui nosso objetivo é tirar isso aqui e para tirar isso aqui tem que desmontar meio a metade da casa porque não dá para desmontar mostra o banco lá para eles esse banco aí o banco lá você vai ter que descer para você mostrar melhor esse banco aqui para tirar o banco não tem espaço para não poder mexer lá atrás é nós queremos tirar esse banco também né é mas o objetivo mesmo é tirar esse banco o objetivo é tirar esse banco tirando a cama já fica mais fácil nós vamos tirar o banco agora nós vamos tirar ele e vamos reformar e aí depois vamos vender vamos vender porque nós queremos um menor aqui para sobrar mais espaço né o espaço ele é muito grandão e aí o espaço fica muito muito pequeno eu tirei aqui uma parte da cama aqui ó vou botar aqui eu vou botar aqui eu vou botar aqui desmontar desmontar é sempre mais fácil do que montar né pessoal se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva aí que nós fomos montar agora esse motorhome remontar para viajar o Brasil e logo logo a gente vai viajar porque agora o que era o que era mais impedimento pessoal era na verdade que estava assim fazendo essa impedimento da gente é porque o motorhome não era documentado esse agora aqui está documentado nós vamos mexer na parte elétrica na parte a gente já mexeu vamos mexer na mecânica e vamos mexer também na lataria dela e ainda não sabemos ainda se vamos pintar ou se vamos adesivar lanternazio tem que ter feito tem bastante tem bastante podre aqui então nós vamos ter que fazer isso aí mas se vai ser pintado ou se vai ser envelopado vai ser depois conforme o nosso tempo a gente vai ter E aí já, terminando aqui já praticamente desmontar a cama, a cama desmontada já, as madeiritas, e pegar outro. Olá! E é isso aí pessoal, a gente tá acabando aqui de desmontar a cama, e segue o bairro. Bota lá dentro, e bota aqui, bota aqui dentro. Ah é, coloca aí dentro, né? Dentro desse galão aí, né? Exatamente. É, tá certo. Então, você vai tirar esse já? Não sei. Tem que tirar esse aqui primeiro. Tá. Como você falou, o objetivo é esse aqui, eu vou tirar esse aqui. É, é verdade, o objetivo é esse aqui. Tá tentando tirar. Diz ele que é macho pra tirar isso aí sozinho. Vamos ver, né? Se ele vai conseguir tirar sozinho. O trem é grande, moço. Olha o tamanho disso, cara. Parece só um freezer, né amor? Por que, amor, você vai tirar isso aí? Porque o negócio da... Coisa ali... Só pra me ver aqui. Ah, tá. Nossa, isso aí é bem grande, né? Também. É o tamborzinho de água... O... O reservatório de água, o tamborzinho pra reservar água. Vamos ver como é que tá isso aí. A caixinha também é bem grande. Ah, tá. Olha... Eu quero tirar essa borracha. Ah, é mesmo. Entendeu? E esse negócio branco aí? Esse trem aí, o que que é isso? Ah, isso aqui é da pia. Até esqueci disso aqui. Ah, meu Deus. Olha aqui, o meu esposo já tirou aqui. Já tirou um monte de pedaços aqui. Agora nós vamos... Nós vamos tirar... Tirar as coisas... Tirar esse... Esse armário aqui. Quatro em um. É quatro em um, amor? Quatro em um. Quatro em um. Deixa eu mostrar aqui dentro o que que tá tirando aqui. É, eu tirei já. Ah, já tirou já. Ah, o sifão. É o sifão. Tirou o sifão. Deixa aí. Olha aí o sifão. Olha isso. Olha. É. Toda vez que ele vai tirar um parafuso, ele começa a apertar o parafuso em vez de afrouxar. Não, eu tô já afrouxando. Já tô já afrouxando. Aí ele... Em vez de afrouxar, ele faz apertar mais. Continuamos aqui, pessoal. Desmontando aqui. Desmontando aqui. Desmontando o trem aqui. Tá? Tirando tudo. E fazer tudo do zero. Desmontando aqui. Opa! Desmontando aqui. Desmontando aqui. Então pessoal, uma ideia muito interessante pra você que quer fazer seu motorhome e não quer ficar furando no assoalho do veículo, são essas cantoneirinhas aqui, que você bota entre uma madeira e outra, aí fica muito legal, não precisa furar na nossa outra, a gente furou o assoalho pra poder prender os móveis, aí não precisa, isso aqui é bem prático. Começando agora a tirar aqui o assoalho aqui de PVC, não foi feito isolamento não, amor, é isso, pode tirar tudo amor, pode arrancar tudo, aí eu pensei que tinha sido feito isolamento térmico, não foi não. Tem que disparapusar amor. É isso aí pessoal, vamos continuando aqui, vamos continuando aqui desmontando, desmontando o trem aqui. Montando tudo e para remontar, para fazer depois tudo de novo. deu pessoal? Essa aqui, nós estamos aqui na nossa MB 180D e estamos desmontando aqui o motorhome e vamos fazer um outro, vamos criar um outro. Então para você que acompanha a gente aí, nós tínhamos uma besta e agora nós estamos conhecendo com essa aqui, que é uma Mercedes MB 180D, mais conhecida aqui como Vanuzona. Vanuzona. nós já estamos chamando ela de Vanuzona para identificar quando a gente vai falar sobre... Olha o isolamento térmico. Então pessoal assim, tá sem nada aqui de isolamento térmico, aí agora aqui ó, estou tirando aqui. E aí depois nós vamos colocar o isolamento térmico. Depois nós vamos colocar aqui o isolamento térmico. Tem que tirar primeiro aquelas cantoneirinhas aí, amor. Tem uma coisa que a gente está prendendo aqui. É parafuso, amor. Com certeza. É parafuso. É parafuso. É parafuso. E olha esse aí estava solto, né. Aí ó. Olha vai ser um baú enorme, né amor. É um baú enorme aqui para a gente brincar de jogos. É. Minha mão está lá. É. Minha mão não vai chegar... Minha mão não vai chegar lá no... No final. No final. Ainda tem uma outra mãozada. Tem uma outra mãozada minha até chegar no final. Isso aqui vai ser a sala de jogos. Né amor? Vamos fazer altas brincadeiras. Hahahaha. Qual a brincadeira que a gente consegue fazer dentro desse trem aí, amor? Ah, jogar as coisas ali. Hahahaha. Só isso mesmo, né. E jogar. E jogando, e jogando, e jogando. Aí a sala de jogos. Hahahaha. Vou desmontando a casa. Hahahaha. Vou desmontando a casa. Hahahaha. Vou desmontando a casa. Hahahaha. Desmontar é tudo mais fácil que tem, né. Desmontar é maravilha. O problema é montar e depois de novo. É. Depois vai ser... Montar? Depois vai ser solado. Eu acho que eu não estou levando aqui uma hora para desmontar isso aqui. Desde o início. Eu não contei o tempo não. Mas eu acho que... Ó. Aqui na gravação aqui já está dezesseis minutos e cinquenta e um segundos. É. A gente deu uma paradinha. Só que deu algumas pauses, né. E... Deu uma pausinha para a Milza comer um negócio que a Milza sempre está com fome. Hahahaha. E eu já... Engraçado que eu já estou com fome. Tá vendo, pessoal? Hahahaha. Tá vendo? Hahahaha. Em um momento vocês ouviram falar que eu estou com fome, né. Hahahaha. Hahahaha. Eu já estou com fome já. Tá vendo? Eu estou... O meu estômago aqui já está começando... A minha barriga já está começando... Reclamar. Hahahaha. Tá vendo, pessoal? Daqui um pouquinho eu vou para a cozinha. Vou fazer uma comidinha para a gente comer. Não. Fica aí. Trabalhando aqui. Até... Só vai comer, pessoal. Só vou deixar ela comer quando terminasse tudo aqui. Deus me livre. Você não é doido? Hahahaha. 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 Você não é doido? Você não tá... Você não tá... É... Você não bebeu? Hahahaha. Aí, ó. Tem... Ô, amor. Não quebra, não. Não quebra, não. Não quebra os... Os isopor, não. Deixa eu ir. É... Eu vou pegar eles e vou guardar ali. É... Pega os... E é isso aí, pessoal. Vai seguindo aqui, ó. Tirando aqui os... Tira, amor. Os isopor. Os isopor. Aí, agora eu vou verificar aqui se o serviço tá bem feito mesmo. É... Ainda falta ainda um pouquinho. Vê se... Vê como é que ficou. Já falta ainda. Ah, ainda falta. Falta ainda. Falta lá. Só que... Falta tirar o banheiro, né? Vai ter que desmontar o banheiro. Vai ter que desmontar todo esse banheiro. E tirar esse banheiro daí vai ser duro, né, amor? É, porque os parafusos tá tapado... Tem uns parafusos que não, mas outros tá tapado com... Com fibra. Aí, vamos ver se a gente consegue achar pra poder desmontar. Uhum. É. Tá bom. Já foi. Gente, uma boa parte, né? Tchau.